E quando o tempo passar, isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou o fim Vou largar o celular, ir pra um outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Não machuque alguém, que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pode chamar no piseiro Andrade da Luz Os corações apaixonados Canta assim E quando o tempo passar, isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou o fim Vou largar o celular, ir pra um outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Não machuque alguém, que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Tá doendo, mas vai passar Pros corações apaixonados Faz pro grato, rapaz Espero que fique bem, não conheça ninguém Não machuque alguém, que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você É você, é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Quem gostou, dá um gritão Quem gostou, dá um gritão aí, rapaz O nome dessa canção se chama Virando tanto faz Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar quando restar Saudade Se tirar a roupa e não der mais Vontade Sinto Mas não vou pra trás Ser essa dona da razão Virando tanto faz Vindando tanto faz Tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos naves Que é a opção Quem foi prioridade Um dia no teu coração Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o beijo Tanto faz o beijo Tanto faz o beijo O gosto dos naves Que é a opção Quem foi prioridade Um dia no teu coração Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Oh, paixão! Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Já me fico com medo Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar quando restar Se tirar a roupa E não der mais Voltar Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos naves Virar a opção Quem foi prioridade O dia no meu coração Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro Tanto faz o cheiro O gosto dos naves Virar a opção Quem foi prioridade O dia no meu coração Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Eu respeito Mas não volto atrás Pensa dona da razão Virando tanto faz Pensa dona da razão Isso é pegada de Valdir Como foi tão bom a gente se encontrar Uma salva de palmas pra vocês Muito obrigado por esse momento, tá bom? E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Simbora Seu canto é jogado pra gente se amar E esse amor existe a pele Quem sabe canta Eva Boca no seu corpo é viajar ao céu Beijar sua boca nem sabor de mel Você é um sonho lindo que sorriu Vem me amar 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 Diz-me simbora Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Joga a mãozinha pro lado, pro outro balança Andrade da rua Toca no seu corpo a viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Toca no seu corpo a viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Beijo mais, beijo mais Beijo mais, beijo mais Esse amor não vai ter fim E você, você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Vamos embora, rapaz! Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz E sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Lá fora tá fazendo frio, e você nem aí Caiu mais no grave, eu não consigo dormir Esperando vencer, voltar Eu cansei de ficar em casa e parei no bar Eu cansei de ficar em casa e parei no bar Dá som, dance mais um aí Desse modo eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face E com a perícia social Lá fora tá fazendo frio, e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Eu cansei de ficar em casa e parei no bar Dá som, desce mais um aí O carinha agora vai cantar bem alto Um, dois, vai! E qualquer rede social Faz barulho, faz barulho E diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero E aí? Oh, eu quero você como eu quero Vai! O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Se tá no assinado É cada um possível sem comer e mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Pois que eu não quero Tô longe do meu ouvido Você vai no avião Mas vem que eu te ensino É bem linda Vai, vai! Tô longe do meu ouvido Você vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino Vou me ser bem melhor Isso é verdade É cada um possível sem comer e mais nada Você precisa é de um retoque total Você vai de mal Se me acelerar de mal Agora não tem jeito Se tá no assinado É cada um possível sem comer e mais nada Oh, eu quero você como eu quero Bora assinado Eu quero você como eu quero Longe do meu ouvido Você vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino Como ser bem melhor E aí? Longe do meu ouvido Você vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino Como ser bem melhor Isso é verdade Quem gostou dá um gritão aí E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Vai, vai! O que você sente Quando você medir na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista Se bem aqui me acostumo errado Fora meus pedaços Pra quebrar de novo Eu o quê? Eu preciso aprender A falar muito A falar muito Então vá! E agora como eu fico nessa casa Com sorrisos e choro Você vem aqui Me acostumo errado Cante os pedaços Pra me abraço E não preciso aprender A falar muito A falar muito A falar muito A falar muito Pra isso é um gostoso Ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogo É o forro com o pagode Não me damos para não Quando o alvo não soubeu Caralho na força Ela espera o ano inteiro Pra chegar Quando chega o mês de junho Acende logo o fogo É o forro com o pagode Dominando os paredão Quando o alvo não soubeu Caralho na força E chão Caralho na força Caralho na força A caralho na força 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 Andrão da força E o senhor retardo E o senhor do que dizer É o senhor dele Vai! É, ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogo É o forro com o paredão Dominando o salão Quando o alvo não soubeu É, ela espera o ano inteiro Pra chegar o São João Quando chega o mês de junho Acende logo o fogo É o forro com o pagode Dominando o salão Quando o alvo não soubeu Carolina foi no chão Carolina 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 Só quem tá feliz Joga o mão em cima do viva Quem tá feliz Dá um gritão Aê! Aê! Joga a mãozinha em cima Basta a palma na boca Tchau, 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 tchau Um, dois, dois, sai do chão Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, eu não temia nada Na minha cabeça ela só queria pôr rosar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar E o que? Ela dizia assim Ela dizia E virou, virou, virou Joga a bolsinha em cima, tira o pé Um, dois, sai do chão Vai, vai E chama a gata pra dançar que eu quero ver A minha cabeça ela só queria pôr rosar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Joga lá em cima, tira o pé, prepara Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Eu conheci uma americana lá na Vaquejana Ela falava comigo e eu não entendia nada Lá na cabeça ela só queria rosar Quando outra tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia E eu, criam a mãozinha em cima, tiro, sai do chão Um, dois, 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 seis, dois, dois Semana, semana explodir 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 Com o teu coração acelerar Semana, semana explodir Com o teu coração acelerar 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 Eu sozinho mordei Eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho O telefone da minha bandeira E quando cê vai perceber que eu lutei pras tete Que era o meu lado, eu sei Minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado Mas eu... E quando é que cê vai perceber que eu lutei pras tete Que era o meu lado, eu sei Minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado Foi de história Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de ver, vou não ver Só tô querendo você Eu só tô querendo você Cadê mamãe? Não, não, não Tô nem aí pra mim, tô nem aí pra mim Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Joga a mãozinha pro lado, um com o outro e balança E quando é que cê vai perceber que eu lutei pras tete Que era o meu lado, eu sei Minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado Eu só tô querendo você Só quem tá prestando em beijo essa noite aí Tô precisando de ver, vou não ver Tô nem aí pra mim, tô nem aí pra mim Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de ver, vou não ver Tô nem aí pra mim, tô nem aí pra mim Tô nem aí pra mim, tô nem aí pra mim Só tô querendo você Tô nem aí pra mim, tô nem aí pra mim Eu só tô querendo você Tô nem aí pra mim, tô nem aí pra mim Quem tá solteiro aí? Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Vai, cê enxerga O sentimento que cê tá sentindo Eu não tô pronto pra viajar Quem sabe canta, vai O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô Eu não tô duvidando de você Mas se for, a mão vai entender E se for pra dar certo, o tempo vai dizer Você vai me deixar Se for, a mão vai entender Você vai me deixar Mas se for amor E você vai esperar Meu coração curar Pra te amar Joga a mãozinha pro lado Pro outro E balança Vai, cê enxerga Isso é pegada de banheiro Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Eu sei enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra viajar Então vai O mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô Eu não tô duvidando de você Mas se for, a mão vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Você vai existir amor Vai, cê enxerga Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se for pra dar certo o tempo vai dizer Pra te amar 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 Quem tá comigo que ama É dar um abraço nele Se é especial Se tá no seu coração Canta assim Vai Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Só quem tá com quem ama Abraça o amigo Joga lá em cima A semana do que é Fiquei esperando O ano de início O Brasil vem de meu canado Quando a gente ama Eu pensei Vou pedir pra você Eu não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Acontece que na vida a gente tem A gente tem que ser feliz por ser amado por alguém Todo mundo aqui é amado pelo Deus que faz o possível Joga lá em cima, sai do chão, vai, vai, vai Na semana que quem espera Só se nela, se nela, se nela De jeito de uma vida, não dá pra viver Isso aqui é um amor Joga a mãozinha Beijo nessa casa com suas lembranças E tudo que a gente já disse na cara Um do outro na raiva Brigando na sala Fazendo amor nessa mesma cama Meus olhos me chamam No fim da garrafa eu tô tomando cama Pra ver se isso passa, mas nada adianta Eu já não sei um mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Vivendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois Que foi melhor assim É que parece que eu tô Vivendo pelada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueço você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dançados Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Matava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Parai! Joga a bolsinha do clima em cima Pros corações apaixonados Pra dançar colado Isso é pegada Tem pegada de um aqui É a festa da Esporcato Rapaz Canta assim Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a ver Sei que já tá Fala pra mim Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Joga a bolsinha do clima Pra esquema Sai do chão Oi, o amor lembra Ai, cê vai querer o meu beijo na boca Com nada cê Me liga pra fazer aquelas coisas Quem sabe que o vaqueiro É quem te deixa mudar Quando lembrar da gente Coupa, te anda roubar E cê vai querer o meu beijo na boca Com nada cê Me liga pra fazer aquelas coisas Joga a bolsinha do clima lá em cima Essa é a festa da Esporcato Rapaz Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a ver Se eu sei que já é tarde Mudei as tardes Responde essa mensagem Isso é maldade Joga lá em cima No clima Sai do chão Quando lembrar Ai, cê vai querer o meu beijo na boca Com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Quem sabe que o vaqueiro É quem te deixa mudar Quando lembrar da gente Coupa, te anda roubar Com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Eu te amo e não me deixe E não me deixe Eu topo tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não, não tenho culpa Não tenho culpa E te ama desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não E aí a gente não tem uma bunda Desculpa, mas não dormi O meu coração Eu já tentei Desculpa, mas não tem jeito não É o que vai É amor É amor É amor 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 Que amor Não tem culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não, me deixe, não, meu amor Desculpa, mas não vou abrir o meu coração Eu já tentei te esquecer, mas não tem jeito não Só quem sabe canta, vai É amor É amor É amor É amor 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 Não me deixe, não, meu 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 amor 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 Aceita o quê, rapaz? Se você topa hoje, minha garraqueira Compresenta o seu pai Mete o bloco nele, dá o fora nele Vai expulsando ele no fundo do coração E você topa hoje, minha garraqueira Compresenta o seu pai Mete o bloco nele, dá o fora nele Vai expulsando ele no fundo do coração O tempo passou e eu me sinto embal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Cê me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Quantos desencontros na cama com outros Tá lendo, quer que assista? Oh, larga tudo bem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Vai Se você topa hoje, minha garraqueira Se apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele, dá o fora nele Vai expulsando ele no fundo do coração E você topa hoje, minha garraqueira Apresenta o seu pai Vai Vai De poder Dá o fora nele, faz pensar em mim É, te chora na guitarra Vai Isso é pena Maravilha Uma salva de palmas pro nosso guitarista aí, rapaz Espocato Muito obrigado por nos receber, rapaz É, te chora na guitarra Isso é minha cara É, te chora na guitarra É, te chora na guitarra Vai Levanta, cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu desejo pra você Eu tenho a senha pra correr em todo canto Meu nada, disciplina, dois serval que mande Eu tenho a senha pra correr em todo canto Só quem tá feliz, joga lá em cima E vai Segunda-feira com certeza eu tô procurado O pessoal e a galera me mata Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Eu vou, eu vou, tô lá na batizada Segunda-feira com certeza eu tô procurado Olha aqui o pessoal e a galera Daqui vai estar, chega em Cesar Mas eu tô perdido, nasco rana e uma morena Vou chegar junto, oi Nicole Minha sina é a moça da natureza Amor é bonita, a fraqueza Quero ouvir o gritar da morena bonita, da Espoca Grato, poça da natureza Joga a mão em cima, no clima Certo, já Eu vou Segunda-feira com certeza eu tô procurado O pessoal e a galera me mata Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Eu vou, eu vou, tô lá na batizada Segunda-feira com certeza eu tô procurado O pessoal e a galera me mata Que gosta Ele que se apresenta Desce de representar No Pernambuco Meu amigo, meu irmão Giovanni Sanfoneiro Rapaz Vai Levanta cedo pra lá puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Verdade, a disciplina Simbora, meu carini Só quem tá feliz Joga lá em cima, no clima Certo, já Segunda-feira com certeza eu tô procurado Mas o pessoal e a galera me mata Que gostado e come água, tá em brasa me esperar Eu vou, eu vou Tô lá na batizada Segunda-feira com certeza eu tô procurado O pessoal e a galera me mata Que gostado e come água, tá em brasa me esperar Joga a bolsinha em cima da palma da mão Eu quero ser um véio que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Joga a bolsinha em cima, no clima Certo, já Quero ser um véio que nem vovô Foi E viver por amor a vaquejada Já, já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Simbora, simbora, cadere O João Paulo está na voz Vou lá, quero ver, vou enrolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Tô dando bem seus braços Tô dando bem seus braços Tô dando bem seu larga, tô de bem E viver essa vida de um filho Joga lá em cima, tira o pé Sai do chão, joga a mão Vá, 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 vá Eu quero ser um véio que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já, já deixa a minha senha preparada Já, já deixa a minha senha preparada Só quem gosta de piseiro faz barulho Aê, vá, vá É uma canção doido E cê pega a minha senha preparada Toda a galera do Crato, Juazeiro do Norte Barbalha Tem alguém de Serrita, aê, rapaz Vá É uma canção doido Bora Quem tá solteiro, aê Joga a mocinha aí em cima Joga a mocinha Reco- statutei, aé, rapaz Tá solteiro, aê, rapaz E ver, ai, vai Vai É uma canção doido Vai, 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 vai bem pra trabalhar Ele não é banheiro, é uma canção doido Mano, seja, seria, você As canção doido E os outros dizem que passa a vida, eu vivo a minha E é só uma, é pouco tempo Você não vem não, hein? Eu tô bebendo, vou mandar e fazendo Faz a oportunidade de trazer, ele vai te trazer Tô solteiro Joga a mão em cima, lutima, sai do chão Ela é o meu sangue, ela é o meu sangue Ela é o meu sangue, ela é o meu sangue Falando em cima, lutica, perdoa, faz ab hire Falando em cima, lutica, perdoa, faz boza Estamos aqui para mim, lutica, lutica, porra, faz boza E os outros dizem que volte E não importa o que os outros dizem Vem pra sua vida, eu vivo a minha Que é só uma, outra pera O tempo é caro, eu tô vivendo Eu tô bebendo, às vezes vacinado Só quem tá feliz aí, joga a mão em cima Com o clima, sai do chão Olha aqui Joga lá em cima do clima Segura aí, joga Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Manoel Edson Manoel Edson Fazendo o diferente Simbora Andrade, dá um lote Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Vim de semana, agora é condição Pego meu reboque, ligo o som do paredão Nos meus stories, vou forçando o pancadão Tô na zoeira, olha aqui, vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Matou, tô arretado, que veio do interior Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Matou, tô arretado, que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do padrão Vim de semana, agora é condição Pego meu reboque, ligo o som do paredão Nos meus stories, vou forçando o pancadão Tô na zoeira, olha aqui, vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Matou, tô arretado, que veio do interior Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Matou, tô arretado, que veio do interior Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Alô Bersi, Lazer da Serra, toca a voz aí Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no trailusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Manoel Edson Manoel Edson fazendo diferente Alô galera de São Paulo, aquele abraço Tô chegando Tenho fama de raparigueiro, sou cheio da mulherada Quando eu não acho a certa me divirto com as erradas A moda é viver a vida de balada em balada A noite sou bicho, sou bicho, tô botando pra gerar A galera delira com o Red Bull e ou de pap É um som que contagia, vem comigo, vem dançar É um som que contagia, vem comigo, vem dançar Quando eu chego na balada, mulherada, pira Estiloso e pregozinho, enlouquecendo as meninas Minha vida é diversão, comigo não tem caô Vem me namora, me canta, enlouquece Envolveu, se apaixonou A galera delira com o Red Bull e ou de pap É um som que contagia, vem comigo, vem dançar A galera delira com o Red Bull e ou de pap É um som que contagia, vem comigo, vem dançar Música Música Música